Oi gente, tudo bem? Estamos agora saindo aqui de Miguel Leão, em uma PI totalmente esburacada, tábua de pirulito, PI daquela do Elton Dias, né? E eu tava pensando aqui, eu vou até perguntar para as duas deputadas que estão aqui comigo, a Lucy e a Iracema, duas competentes deputadas, vou perguntar o seguinte, vocês duas, sabem como é que toma a vacina do consórcio nordeste do Elton Dias? Tá de brincadeira, né Ciro? Porque nunca chegou nenhuma vacina desse consórcio aqui no Piauí. Hoje existe vacina? Elas também não acreditam em nada também às vezes. Para você tomar essa vacina, você faz o seguinte, você pega uma estrada dessa que o Elton Dias não construiu ou não recuperou, passa por uma obra do próprio Aui, do Rafinha Pé de Chumbo, que ele não fez, chega num hospital ou num posto de saúde que ele também não construiu e aí você toma a vacina que ele não comprou. Tá difícil, né? Tá chegando a hora, o Elton Dias, no próximo ano você vai ter que prestar conta dessas suas mentiras. Um abraço, gente!